podcast do Jorge, é o teu prazer de receber aqui Flávio Alves Flávio, eu ignorantemente, pelo menos olhando até o histórico eu assumo que você é um cara que tem uma bagagem muito grande na tua função de executivo de futebol, certo? certo, né? boa noite aí, né Jorge? é um prazer aí estar junto com você aqui a gente sabe aí da qualidade que você tem aí dos seus convidados e isso me deixa muito feliz, lisonjeado por esse convite agradeço as palavras, porque eu, assim, quem acompanha, eu comecei a te seguir na época que você chegou no MAC e acho que um clube que depois a gente chega lá, que eu gosto de chegar cronologicamente que eu sinto que deve ter uma pressão pra subir, pra conseguir resultado que deve ser difícil, porque já teve momentos muito bons, né? então, o pessoal acho que espera isso, mas é, o Marília vem, né? de uma administração muito boa aí, né? dos últimos aí quatro anos, né? e vem batendo na trave, né? então é questão só de um pouquinho mais aí de tempo o Marília vai subir, sim merece, precisa subir, né? mas é como você falou a pressão é muito grande, né? isso, às vezes, atrapalha um pouquinho, né? até muita gente, às vezes, falava ah, Guilherme, isso, aquilo a prova que o Guilherme era competente foi que ele conseguiu subir um outro time então, é que não era não era esperado o acesso ou seja, o cara tem a sua competência é isso mesmo ele era jovem na função ele era o Marília, né? como todo mundo aí, né? querendo, né? tirar o Guilherme que ele saísse no fim ele saiu e subiu da 2 pra 1 que, teoricamente existe aí um grau de dificuldade maior aí, né? então, não tem sim, exato um clube que ninguém imaginava ninguém, vai não dá pra dizer que é não ninguém imaginava não, não isso é legal que ainda mostra mais ainda o trabalho, né? exato de dia a dia de conseguir montar de ser cirúrgico na hora de trazer a pessoa os poucos reforços daquela reta final foi responsável mesmo daquela, praticamente das 4 trocas que o regulamento permite, né? o restante da equipe ele já chegou ela já estava totalmente montada, né? já era um time bom é um time bom não imaginava, esperava mas continuou vendendo muito bem é, sim mas a entrevista aqui é com o Flávio Alves que eu falei eu conheci pelo trabalho do Mac mas eu não sabia você tem histórico até de Ricks News de Corinthians, né? como é que você chega nessa função? de onde começa essa história de gestão de futebol pra Flávio Alves? porque eu falo com bastante de atleta alguns treinadores mas gestores de futebol não sei se tem tantos como é que esse mercado? porque você tem um histórico dos primórdios aí de clube que traz investidor tudo, né? é na realidade assim a minha a minha o meu tempo de Ricks Music, né? pra quem não sabe a Ricks Music foi um fundo norte-americano que veio aqui pro Brasil, né? e ela pegou aí o futebol do Corinthians e do Cruzeiro, né? é verdade eu falei com a naturalidade que daqui chegou nos 40, né? eu e é o eslão não vai saber, né? é então, assim e foi e era e sempre foi eu sempre falo pra todo mundo que da minha concepção foi um dos maiores parceiros que o Corinthians teve sabe? era um pessoal muito profissional era um fundo de investimento muito forte muito profissional tanto é que nessa época aqui eles investiram muito aqui no Corinthians, né? e os dois anos e meio que eles ficaram aqui no Brasil eu fiquei trabalhando pra eles, né? trabalhei tanto pro Corinthians como pro Cruzeiro aí na saída deles em 2000 2000, né? na metade de 2000 eles saíram do Corinthians saíram do Brasil, né? aí o Corinthians acabou me contratando pra ficar lá como a gente já né? o Corinthians já me conhecia porque a gente já transitava muito aí nas categorias de base lá do Corinthians e aí que eu fiquei no Corinthians de 2000 até 2008 trabalhando nas categorias de base a tua ligação com o futebol surge com o Rick Mills ou não? então, na realidade assim, eu fiz até um trabalho né? antes de Rick antes de Corinthians foi no Olímpia da cidade de Olímpia né? na cidade do Termas lá, né? eu comecei a trabalhar com escolas de futebol né? e aí eu eu tinha uma escola de futebol em Santo Amaro onde o proprietário era dono de uma marca de material esportivo que vestia na época vários clubes inclusive o Olímpia né? era uma marca chamada Firula né? é uma marca antiga mas ela vestiu né? vestiu o Olímpia na época o Juventus chegou a vestir essa marca né? e aí com a amizade que eles tiveram com o Olímpia eles acabaram essa empresa pegou a administração do futebol profissional do Olímpia e como já me conhecia da época lá das escolas de futebol eles me convidaram pra pra gerenciar lá pra eles e foi a minha entrada mesmo no futebol foi no Olímpia né? depois pra Rick já foi já de uma forma diferente né? eu acabei quando a Rick chegou no Brasil fazia parte do trabalho da Rick também as escolas de futebol e o Corinthians já tinha um sistema de licenciamentos de escolas de futebol e eu tinha uma dessas escolas licenciadas do Corinthians só que na época eu tinha muita eu tinha na época eu tinha 12 escolas de futebol né? eu tinha franquia de São Paulo tinha já de Palmeiras tinha Corinthians Juventus e essa e eles contrataram uma empresa a Rick contratou uma empresa especializada em franchise e aí elas queriam fazer ao invés de transformar de licenciamento para franquias e eu acabei ajudando essa empresa né? porque eles acabaram fazendo todo o trabalho pra Rick praticamente nas minhas escolas de futebol né? e eu lembro bem na época quem era o diretor de esportes aqui no Brasil da Rick quem respondia era o Zé Roberto Guimarães o treinador de vôlei né? aí eles entregaram o trabalho lá pra ele né? e pra um americano que era o Dick Law né? que e aí quando eles entregaram pra Rick esse trabalho das franquias eles entregaram o meu nome pra eles também né? eles falaram nesse nesse meio aqui nós conhecemos uma pessoa que pode ser muito útil pra vocês aí no projeto do futebol de base das escolas foi quando a Rick me contratou e aí eu eu fiz toda essa estruturação nós fizemos na época a estruturação desse chute inicial foi a Rick que fez né? ah não sabia que é da marca é é da Rick é da Rick é da Rick o chute inicial né? e aí acabou quando eles saíram aí o Corinthians me contratou pra ficar aí eu já fiquei no departamento só no departamento de base do Corinthians caramba e você então pegou uma época que base do Corinthians sempre foi boa mas não era tão vitoriosa assim foram os anos super vitoriosos né? é o Corinthians assim sempre na minha época né? de categoria de base né? o Corinthians isso eu falo pra todo mundo né? assim a gente sempre na o sonho de todo mundo que trabalhava na base trabalhava no futebol era trabalhar no Corinthians né? porque era uma categoria de base muito vencedora além de ser vencedora revelava muitos jogadores né? e isso tudo com aquelas condições que nós tínhamos lá que não chega aos pés do que acontece hoje né? e aí na época se era o verdadeiro terrão né? que falava né? o Parkinson Jorge né? depois acabou ainda até né? eu peguei toda aquela parte onde é o estádio hoje era o CT de Itaquera que era a base do Corinthians era lá que ele ficava o centro de treinamento né? e aí mas foi uma época muito boa eu né? eu fui assistir um jogo do Sub-20 aí na semana passada lá a gente ainda encontra alguns amigos lá daquela época lá poxa é uma é uma época que eu tenho muitas saudades e nossa é eu guardo guardo no meu coração esses oito anos que eu passei lá dentro do Corinthians foi muito bom mesmo mas aí você gerenciava a base toda do Corinthians? é eu era o supervisor da base né? na época existia aí um gerente mas eu era o supervisor da base aí eu fiquei por esses oito anos só trabalhando nas categorias de base do Corinthians acho que foi praticamente na mesma época que eu também eu já entrevistei o cara que foi o supervisor da base do Palmeiras na época que até revelou que captou o Wagner Love e hoje está lá no Japão é isso aí legal é mesmo mas na época ainda o Palmeiras ainda não tinha a categoria de base do Palmeiras não era não era nem São Paulo e o Corinthians sempre foram muito mais fortes isso isso para você ter uma ideia assim a rivalidade até com a portuguesa era muito maior do que a contra o Palmeiras em termos de categorias de base hoje o Palmeiras é uma referência não só no Brasil como no mundo mas naquela época eram as Corinthians o São Paulo sempre teve uma categoria de base boa a portuguesa sempre revelou muitos jogadores mas era o Corinthians era era o carro-chefe aí agora eu não sabia que então o teu histórico vem de desenvolver gente nova na verdade teve o caso da Ricks Music que até o pessoal falou acho que muita gente pronunciava errado Ricks Music não tem nada a ver Ricks Music teve lá M-U-S-E Ricks Music é que fala Ricks Music mas não tem nada a ver com música nada era um fundo norte-americano eles eram muito fortes na época tanto é que eles chegaram a comprar um terreno em Osasco para construir o estádio do Corinthians não lembro eles iam mas aí acabou com todos esses problemas que a gente sabe de gestões essas coisas eles acabaram encerrando o contrato e a parceria e foram embora mas era um pessoal muito bom muito profissional era era forte demais eles foi realmente pioneiro então você viveu esse momento pioneiro viveu uma base grande então você já estava em clube isso definiu mais ou menos o que você vive até hoje no Finanço é isso aí então quer dizer eu costumo falar eu trabalhei em um dos maiores clubes do Brasil que Corinthians a gente sabe da grandeza deles e eu trabalhei também em um dos clubes mais simples também eu trabalhei no palestra de São Bernardo acho que você nem conhece já viu falar do palestra já joguei já joguei rock lá no palestra é longe é São Bernardo mas no fim de São Bernardo assim também é do outro lado ali da Volks a sede eles ainda continuam hoje ainda com a sede mas o futebol está parado no palestra eles tem um ginásio muito bom que talvez é onde você jogava o hockey não sei se ainda era naquele ginásio é um ginásio muito bom tem uma sede muito boa tem escolas de futebol eles tem futebol de salão mas o futebol profissional eles já estão há uns anos então eu trabalhei nas duas pontas a gente sabe muito bem como é que independente do clube que a gente for trabalhar a gente tem essas duas pontas e vai saber lidar com as duas situações tanto da dificuldade da simplicidade de uma gestão como de um clube grande com toda a estrutura possível eu fico aí eu volto para um passado muito mais recente em questão do Mack e do Marília que esse é um time tradicional mas o teu histórico tem muito clube que eram projetos muito mais novos nem todo clube contrata um executivo de futebol ou foi uma coincidência do teu histórico de de repente projetos mais inovadores surgem vão trazer um cara que tem uma bagagem diferente no mercado cada situação acontece uma uma novidade eu acho até que os clubes não erroneamente eles nem vão assim pelo perfil eu acho que é mais é pela oportunidade pelo conhecimento e acho que isso é a forma agora a gente já tem um nome aí no mercado as pessoas até já começam a conhecer o perfil de trabalho e aí já buscam o perfil ideal aí para a sua necessidade atual mas eu peguei projetos já muito novos eu peguei projetos já em andamento peguei o próprio Atibaia que eu peguei que nós somos campeões da A3 era um clube que ele já ele estava com um proprietário novo mas é um clube que já vinha de alguns anos na Bezinha então assim cada um depois eu peguei aí eu fui para Minas trabalhar no Patrocinense eu quando saí do Corinthians eu fui para o Santo André do Santo André eu fui para as categorias de base do Santo André mas aí eu já fui como gerente das categorias de base do Santo André fiquei um pouco lá na gerência da base depois eu fui para o profissional já aí de lá do Santo André eu comecei a trabalhar só no profissional mesmo outra época super boa do Santo André é isso aí eu saí do Santo André quando nós somos vice-campeões do Paulista contra o Santos uma sequência de anos que revelou treinador revelou jogadores que ninguém nem imaginava depois eu fui para Minas fui para Patrocinense é um clube que hoje disputa a série D do brasileiro está na série e eu peguei também o acesso da segunda para a primeira lá é difícil pegar acesso da volta do módulo 2 foi uma é difícil com a prefeitura e aí nós fomos nós subimos para a primeira divisão de lá depois quem não acompanha às vezes não sabe Betim está aí há um tempão com um projeto bom com um grano e não sobe não é fácil um investimento muito forte depois quando eu voltei de Minas eu fui para o Guaratinguetá então está vendo isso que eu ia falar a época era a série B do brasileiro e tramitava entre a 2 e a 1 do Paulista era sempre projetos vou reestruturar a pergunta jogador em tese ele vai crescendo no clube se o clube quiser ele aproveita no profissional certo treinador muitas vezes segue esse mesmo fluxo certo o gestor de futebol não tem isso não tem não tem e assim e o que eu costumo falar hoje nessa minha época ou você mudava porque eu sempre mudei sempre procurando algo melhor um projeto novo e tal e você só saia de um clube nessa mudança que eu saí do Corinthians porque eu trabalhei na maior parte do Alib depois entrou o Andres eu trabalhei e o Andres trocou todo mundo e é normal fazer isso eu ainda fui o último a sair da gestão do trabalho cheguei a trabalhar ainda há 4 meses na gestão do Andres aí depois eu saí então assim existia essa troca quando quando tinha essa mudança de direção de presidente essas coisas ou quando faz alguma coisa muito errada mas fora isso era um cargo que você ficava no clube e hoje já não acontece hoje por essa por esse cargo nosso por essa nova que agora nós estamos marcados pelas contratações dos plantéis pelas montagens dos plantéis pelas contratações dos atletas nossa profissão está ficando também quase muito parecida com os treinadores a marca está junto deu certo troca não deu certo troca então esse é o lado ruim da evolução aí então porque não é só isso não é só as contratações tem muita coisa mas às vezes a pressão de torcida então às vezes é mais fácil vamos trocar que que fica mais fácil para eles então eles trocam e buscam pessoas novas e assim vai indo agora é porque é engraçado não lembro com o que eu falei que a pessoa comentou imagina se o Manchester City tivesse pressa com o Guardiol não tem tem três quatro anos sem ganhar a minha forma de gestão e a contratação mais importante para o clube na minha na minha concepção é do treinador tá então assim você tem que pensar muito você tem que ter muitas coisas para você colocar aí na balança para ser contratado um treinador tem muita coisa né você tem que ver o perfil do seu clube o teu objetivo o que você espera né o teu orçamento então tem muitas coisas que você tem que colocar então a partir do momento que você contratou né você tem que apoiar ele né e eu quando tem que trocar o treinador para mim é a maior derrota que eu tenho na minha carreira é quando eu tenho que mandar um treinador embora entendeu você molda o projeto em cima do que ele vai coordenar né e eu sei que não é o que resolve não é a troca de treinador né então é muito difícil né e eu volto falar e às vezes troca né porque pressão todas essas coisas né que talvez o presidente a direção não consegue segurar essa pressão e aí acha mais fácil trocar mas eu pra mim é a continuidade do treinador se você pegar aí o final do campeonato brasileiro da série A os quatro clubes que caíram foram os quatro mais que trocaram treinador ah sim é os que não trocam são os que os campeões ou que conseguiram até dar arrancada ver o Voivoda né se o Fortaleza tivesse pressa tinha mandado ele embora dois anos atrás o cara conseguiu levar até lá em cima o povo tá lá em cima entendeu não é a troca de treinador que resolve a situação não né mas você tem que contratar também né você tem que saber contratar também né porque a partir do momento que você também faz umas contratações aí de treinadores né sem nenhum critério né a chance de você errar também é muito maior né agora como gestor aí de time profissional então a gente pode dizer que você tem o que 15 anos já não eu tenho 22 anos 21 anos só no profissional eu não no no total eu tenho 25 anos né quase quando que mudou a sua função e quando que mais mudou a sua função ah assim na realidade né eu eu peguei essa época né eu fui supervisor né onde eu tinha né uma função mais burocrática né e menos estratégica né e aí quando eu passo pra ser um gerente né porque o executivo de futebol é uma nomenclatura aí um pouco mais nova né que é né um pouco mais antigo era o gerente de futebol que era o o executivo né agora não agora tem o gerente tem o executivo também né então quando eu passei pra gerência né que aí sim é que onde teve uma mudança mais mais radical aí na forma de trabalhar né mas pra mim foi bom porque eu eu peguei um né eu peguei uma bagagem né hoje se você falar se precisar trabalhar numa rouparia eu sei trabalhar na rouparia se precisar trabalhar numa lavanderia de um clube eu sei se eu tiver que trabalhar na cozinha de um clube eu sei trabalhar né então eu acho que isso pra mim isso foi muito importante pra poder ter aí essa essas tomadas de decisões aí na gestão como um todo né pode parecer besteira mas quem ignora isso perde detalhes que influenciam totalmente no dia a dia né totalmente né futebol ele tem muitas particularidades né que a maioria dos torcedores não conhecem né mas tem muita coisa né eu assim todas as as oportunidades né eu falo o vestiário o vestiário é muito importante né eu falo que o vestiário fala né ele fala você precisa saber escutar o vestiário né porque ele te dá muitas informações ele te dá muitos apontamentos então você precisa estar muito atento a tudo que acontece né e isso em todos os departamentos né então você precisa manter aí essa essa integração aí de todos os departamentos porque as coisas elas funcionam né como né esse esse jardim que todo mundo conhece todo mundo fala né que a bola não entra por acaso né é muito verdadeira essa frase aí né e acho que o que acontece com os clubes também não é por acaso né você falou do Guaratinguetá vivia uma fase muito boa tudo mudou muita coisa né e não estava na tua mão né é na realidade o Guará cada um tem a sua especificidade né tem a sua particularidade né o Guaratinguetá já era um né um clube empresa né existia um dono né era um dono patrocinador até não era da marca de brinquedo né ele na realidade assim ele tinha algumas coisas né assim mas ele ele aí ele teve um problema aí particular né de de casamento essas coisas e ele acabou tendo que abandonar o futebol ele abandonou até hoje né e aí é uma pena né porque pra região do vale teve muito pouco do tempo era referência né tanto é que ele nem vendeu o clube ele não vendeu ele deu pra um empresário tocar o clube né ah foi assim que foi pra americana assim tipo não foi não ele foi com ele que foi pra americana ele né ele teve um problema né com a prefeitura de Guaratinguetá tal aí recebeu uma proposta pra ir pra americana ele foi pra americana aí acabou as coisas lá e americana não foram né como prometeram ele pegou e voltou pra Guaratinguetá essa volta de Guaratinguetá que eu comecei a trabalhar com ele aí foi quando também é aí sim aí logo né eu fiquei praticamente dois anos e pouco com ele né aí ele teve aí essa mudança aí na sua vida pessoal e aí acabou né tendo sendo que meio que forçado a a largar o futebol ele pegou e largou passou pra um pra uma outra pessoa né e aí essa pessoa passou pra um terceiro aí já é porque hoje tem um time lá mas não é o mesmo time né não não hoje não até assim quem 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 voltou com esse clube né porque esse clube que agora tem lá fora o Mantiqueira né que o Mantiqueira é de lá também né agora tem o associação Guaratinguetá alguma coisa assim que tem só base né é só base só que o dono desse time o presidente desse clube é trabalhou no Guaratinguetá lá no né que é o Carlito né poxa então na época que você chega no Guaratinguetá em proporções distintas mas é um pouco do que teve numa ilha né acho que uma região que estava carente de futebol de resultado político fogo né porque quando saiu de Guaratinguetá pra Americana nossa foi uma guerra né porque agora você imagina a volta né então quer dizer estava pegando fogo a política né o clube a parte da administração pública também né estava muito chateado por causa dessa mudança tal então assim né mas mesmo assim ainda né nós eu peguei uma dois e dois brasileiros né e mas aí no final do último brasileiro de de 14 né 2014 foi quando o Guaratinguetá caiu da série B pra série C mas já estava definido já que o proprietário não ia continuar então já foi já sabe o rebaixamento já foi até uma consequência já do que vinha andando já né do que aconteceu agora trabalhar mais por São Paulo é que o mercado é maior é que você daqui como é que é porque você tem uma experiência muito maior aqui no interior né é é na realidade assim São Paulo né é a capital do futebol brasileiro né a gente sabe todo mundo sabe né da força que tem né eu já atleta mesmo falam jogou uma B não jogou muito jogou uma C não jogou muito pega uma oportunidade na 3 porque vai ter mais visibilidade isso mesmo né é é isso mesmo né e assim e os campeonatos né são muito mais organizados são muito mais competitivos é mais forte é um futebol mais forte né e eu sou aqui de São Paulo né então mas assim a gente não pode né amanhã se aparecer aí uma uma oportunidade um projeto legal fora né ainda mais que tá surgindo safes interessantes né aí vamos né isso aí a gente né a família já está acostumada aí com esse tá vacinada isso não tem jeito né porque como é que muda esse cenário de saf pra ti se a saf for séria realmente acho que é positiva né ah é muito né assim o que eu né porque assim a saf ela veio pro Brasil de uma forma diferente do que ela é né fora né em outros em outros mercados aí né ela ela vê a finalidade da saf era ser um um plus né de um investimento né pra um clube ter um plus mudar um patamar e tal e aqui no Brasil ela veio pra ela entrou de uma forma pra salvar os clubes que estão quase fechando e líquidos né tipo ó esse crédito ruim mas aposto que de repente vai que sobe e salva né isso né então quer dizer já tem essa dificuldade porque os clubes né agora em alguns clubes até fora de São Paulo né já estão já mudando já um pouquinho esse perfil já estão pegando uns clubes mais não menores porque é uma palavra até não os clubes mais não que estrutura é mais simples e tem menos problema né isso é de investimento aí mais baixo pra poder fazer isso que é o certo mesmo né aí eu falo desportiva Rio Branco Centro-Oeste lá no Goiás tem uns projetos muito interessantes novos aí quer dizer falei dos times super históricos do Espírito Santo mas digo são projetos novos são empresas né clube empresas que são né e que agora vai ser uma uma operação natural né na transformação de SAF né e nós temos o Desportivo Brasil aqui em São Paulo né é um homem que tem o Esfera também né é o Esfera tem né assim eu falo da esportiva porque o desportivo tem o profissional o Esfera é só o base né o SCA né o SCA que disputa né a a a Bezinha né então quer dizer os clubes estão indo por esse lado aí também a SAF vai ser né como tem que ser feito né pra poder angariar um investimento maior e mudar o patamar do clube né aqui no canal eu falo sou pontipretano que é um time super antigo tradicional mas eu torço muito que a SAF esvingue porque acho que as boas empresas vão ter que se provar todo ano o projeto vai ter que ser sério ou seja vai ter que pagar em dia fazer o projeto sério vai tornar mais competitivo e é bom para o profissional bom para o torcedor né claro né porque ela também está pondo dinheiro bom né ela tem que pôr dinheiro bom em coisas boas né ela não vai querer ficar pagando só incêndio pagando prejuízo e gastando o seu dinheiro né tem gente que é muito romântico né ai meu Deus meu Deus meu Deus é o cara que fala que é o funcionário do clube que não recebe que tem pra caramba entendeu é isso aí né tem é o que você falou precisa ter empresas sérias né que aí com certeza vai continuar respeitando o clube vai continuar então quer dizer pro clube só vai ser só vai ter ponto positivo sim é que eu falo também que como ninguém entende muito que é uma safra que é uma sociedade anônima no fim das contas que vai ter suas responsabilidades vai ser aberta vai ter um monte de forma ter uma um compás um negócio muito mais complexo pra gerenciar vai ter muito clube falindo claro temos que ter um pra salvar os clubes esses vão falir aí vai ser que nem na Europa vai relançar o clube contra a logomarca tudo refundar vai ter isso a gente vai entender até errado que é safra eu vejo sim que vai acontecer isso sim né a própria federação eu falo que essa mudança dessa criação da 4 né ela deu uma uma dividida aí né porque tinha muitos clubes da Bezinha aí que né que né que estavam batendo na porta também aí da 3 com né com altos investimentos estrutura boa tudo e precisariam sair né dessa nossa segunda divisão né até porque no passado teve B1 B2 né é teve no passado teve né B1 B2 né então agora né só mudou um pouquinho a nomenclatura né então porque eu vou o Teuval de São Paulo tem duas divisões né a primeira divisão é a 1 a 2 a 3 e a 4 e a segunda divisão né e realmente na 4 tem projetos bons porque tinha um Rio Branco tem poxa né tem o 15 de Jaú né é um clube muito forte né apesar também tem que ir embora agora também é a média de público deles aí o ano passado passou todo mundo aí acho que não tinha nenhum clube da 2 que tinha a média de público que eles tinham né então quer dizer tem bastante clubes aí que que merecem aí estar na primeira divisão né e aí foi feito essa esse encaixe aí pra poder dar um pouquinho mais de saúde aí para os clubes né é porque às vezes um tropeço numa 3 esconder um clube numa Bzinha é isso aí é isso mesmo já pensou e a dificuldade de você sair né dessa segunda divisão nossa né e o Paulista como vai ser né por aí embaixo é você viu o Paulista né então parece que esse ano tá indo bem né vamos ver aí esse né mas o fato de ter mais escadas para mais complexo chegar no alto mas pra cair também um degrau mais baixo né e fácil né não tem jeito né uma tropeçadinha cai não tem jeito aí você como gestor de futebol eu sempre falo tanto nesse canal como em outros eu acho que não tem nada mais incerto de resultado do que uma 2 e uma 3 Paulista concorda com isso é é porque né é o equilíbrio é muito grande né a 2 até pela dificuldade da 1 né quando quando você tem aí um rebaixamento de alguns clubes né que você sabe que aconteceu né e às vezes é por um né por um é por um é por um é por um foi uma exceção né né mas aí ao mesmo tempo você sabe também que os caras vão subir eles não vão ficar na 2 é até um momento raríssimo de 2 da B caírem é é isso mesmo né apesar do Novo Horizontino ter começado mal tal não sei o que depois ele desnachou e foi embora né agora tem aqueles clubes né que transitam em a 1 a 2 a 1 a 2 isso deixa a 2 né normal e parelha né ela é muito equilibrada e a 3 também tá cada ano ficando mais forte né as equipes estão vindo com mais investimentos estão vindo com uma com uma estruturação melhor né então né a história diz que a 3 de São Paulo ela perde acho que pra 2 estados só 2 ou 3 no máximo aí Carioca e Gaúcha Catarina Catarina e Parana estão meio próximos até acho que os melhores mas os times médios são a mesma coisa é isso nós estamos falando de A3 não estamos falando assim né aqui nesse canal por exemplo na A3 ano passado eu entrevistei o treinador do Esportivo Brasil e do São Bernardo no Cachorro porque eu achava que eram projetos que estavam indo bem pra subir mas ainda tinha o Prudente ainda tinha outros clubes tipo Marque é difícil é difícil pra caramba a fila infelizmente não é que nem na A1 que sobe cai 4 né tipo e que às vezes tinha isso né eu acho que até devia cair 4 é é uma né é uma é uma é uma é uma discussão muito ampla né então né era 4 depois foi 2 né então até teve um arbitral aí ano passado aí que teve um presidente que quis dar essa mas não isso vai mexer com toda com toda a escada não tem jeito né fica muito difícil né então eu acho que é difícil mudar agora porque realmente São Paulo essa é a exceção que vira quase um campeonato europeu que subir é muito difícil é difícil é muito né e assim e a gente sabe que A1 também é muito difícil de se manter né então né é muito difícil né hoje é né é uma briga aí que não né não tá cada ano mais forte cada ano mais investimentos e né e isso tanto que aqui no canal um dia eu conversei não foi nem eu conversei no meu outro canal um jogador que tinha passado na época que o Mack quando o Mack começou a cair e foi um ano que o Mack tem problema financeiro sério mas faz o que? 14 anos depois de lá você não tem mais nenhum caso muito claro que tinha um time que tava com um cara que ia cair mesmo é no finalzinho é sempre no detalhe é sempre e a briga é sempre na última rodada e o equilíbrio é muito grande né e o e o e o que eu vejo de ponto positivo né vamos falar de São Paulo que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento né é na na estrutura que os clubes estão dando né cumprindo com todas as obrigações isso aí né é maravilhoso pro futebol né de uma de uma importância muito grande né isso aí é acabar com esse negócio de atrasar salário de não pagar ninguém isso aí não no futebol no de hoje não tem mais lugar pra esse tipo de trabalho e graças a Deus tá diminuindo muito e e logo logo nós vamos acabar com esse problema é que eu falei faz um bom tempo que a gente não ouve história assim infelizmente eu vi o senhor do Rio Preto há alguns anos é é mas é muito comum todo mundo toda hora né é é alguns clubes ainda a gente sabe que tem problema tal mas assim sabe você sabe que é pontualmente né e depois eles fazem um esforço pra poder colocar tudo em prática tudo em ordem novo né mas como era antigamente era muito difícil né antigamente né eles contratavam e não pode ver o certo é que você ia tomar calote ia ter que brigar pra receber depois é isso mesmo é isso mesmo né agora vamos lá a gente parou na história em que momento a gente parou na história foi depois do do Guaratinguetá Guaratinguetá é você tem uma experiência legal de A2 e A3 paulista aqui nos últimos anos é muito diferente ser gestor de time de A2 ou de A3 ah não assim se botar em campo os times são iguais é os clubes né que hoje em dia mas eu tramito né assim eles são praticamente parelhos né não tem a diferença mesmo é a divisão né você fala vamos falar do Marília que foi o mais recente Marília é um clube com estrutura com né com tudo pra estar numa A2 ele não tem né teve na B durante muito tempo né ele não não é pra estar na A3 né então assim a maioria dos clubes que eu trabalho não tem essa diferença né não vejo essa essa diferença não de estar na A3 ou estar na A2 né daria até pra estar na A1 brigando ali embaixo né mas também tem condições né são clubes que que com certeza vão vão chegar mas pro atleta você convencer pra uma A2 uma A3 é muito diferente é diferente é muito diferente A3 é tem muitos e muitos atletas que não não querem jogar eu tive exemplos de atletas que a gente né já trabalhou em outros clubes e eu sei que ele foi ganhando menos numa A2 mas pra ele fala que pra carreira dele não era bom estar na A3 no rótulo de uma terceira né é e às vezes é muita loucura sei lá o que eu vi de gente da A3 dos últimos dois anos indo pra torneio nacional indo pra fora é um monte né não é né e isso tá mudando também né tá mudando né era pior né mas ainda tem um pouquinho né hoje assim ainda o que tem bastante ainda né que acontece né nessa não regulamento do paulista né que naquela troca de fase você pode trocar quatro né então isso já tá virando também um negócio que os caras vão jogar lá em Minas e falar e depois eu vou lá pra pra A3 e A2 lá eu vou nas trocas lá né e esses caras vêm com uma valorização muito alta né então tá indo bem já lá virou já uma uma outro uma outro handicap pra eles aí pra eles estruturarem a carreira né então teve jogador nessa situação aí que eu tentei trazer e eu sei que ele foi pra A2 ganhando menos do que o nosso do que a nossa proposta mas foi pra A2 bom quem pegou o oitavo e o sétimo realmente apostou bem porque foram os times que subiram né nunca vi isso na história né o que mostra como é competitivo esses torneios os primeiros caíram fora né não foi isso né os quatro primeiros caíram depois que subiu foi o sétimo e o oitavo né é um negócio inacreditável isso mostra o equilíbrio né isso mostra o equilíbrio né e na A3 é a mesma coisa né na A3 também cada ano é mais equilibrado é mais é orçamento né mais investimento cada vez mais os clubes investindo né então você vê esse ano mesmo né que a Volta Poranguens que começou né de repente ela era pra estar na A3 também né caiu há alguns anos é mas ela foi e encorpou durante a competição e terminou dessa forma que né jogou um gol bonito hein dependendo do torneio que tivesse é e tá fazendo muito grande e tá fazendo uma boa Copa Paulista também né eu assisti ganhou ganhou foi ontem né não foi segunda-feira né eu assisti é já tá no fim da semana de novo já semana voou é sim é isso que não perdeu muito jogador porque revelou caras bons que foram pra outros torneios né ou seja então ele é bom em compensação trouxeram né alguns atletas aí do próprio Noroeste que não tava que não estão jogando né a Copa Paulista né e esses atletas estão fazendo uma diferença aí pra eles aí né então agora vamos lá a gente voltando o Mac depois você ainda passou por Atibaia quando alguém vai contratar um treinador de um mercado um mercado digo torcedor uma mídia até conhece ah treinador é assim assado vai fazer ele vai jogar assim quando alguém vai atrás do Flávio o que o clube tem uma cara específica do que é o trabalho do Flávio ah o Flávio é gestão né eu trabalho muito muito com a gestão eu gosto de alinhar os departamentos eu gosto de deixar um ambiente muito bom eu gosto de fazer uma integração eu gosto até por ser o meu a minha a base minha no futebol foi as categorias de base né então eu gosto muito dou muita atenção eu falo que a categoria de base é o coração dos clubes né então precisa tratar com muito carinho né esqueceram né o Palmeiras mostrou que estavam errados né não tem sabe os custos da base né eles não são despesas não eles são investimentos você tem que colocar ele como investimento né então eu dou muita atenção pra base eu gosto muito sabe porque eu sei da importância né e torcedor adora né quando tem um menino tempo é e precisa né então precisa né então assim quem né quem leva o Flávio aí pra trabalhar é gestão né tem que ser aí é um é um projeto aí né de médio longo prazo né além da gente saber né que cada clube tem a sua particularidade que em uma ilha a gente sabia que tinha que esquecer tudo isso o que precisava era subir né não adiantava nada não adiantava base não adiantava nada nossa e perde o time nas duas últimas campões foi bem chegou na nossa inacreditável né é então é diferente você tem que né aí você dá uma atenção maior aí pro profissional pra gestão do profissional né pro dia a dia pra tentar mesmo conseguir o resultado né mas no geral é pra uma reestruturação pra uma estruturação de um clube né né pra essa experiência que a gente tem e ajudar aí no crescimento do clube em todos os seus setores é porque é engraçado o impacto de um jogador que entra às vezes ele é muito mais rápido do que de um treinador acho depende também depende depende do treinador ou da situação que o treinador anterior deixou mas o gestor a gente deve dar um impacto pra dar o impacto demora muito mais né é é assim né vamos voltar né no exemplo do Marília do Marília de novo Marília hoje é o nosso né quando nós fizemos a contratação aí do Kleber Gaúcho pra ser treinador né então foi uma unanimidade né todo mundo sabia que né é o cara que é o cara que tá pronto pra pra levar o marco em campo e em outros estados com treinador tipo não é um caso específico é né e aí quer dizer foi uma né foi uma uma unanimidade né todo mundo gostou foi um negócio muito né mas é aquilo lá né às vezes é um detalhe é dentro de campo que as coisas acontecem né e a gente sabe que não é aquela ciência exata né foi tudo feito certinho profissional maravilhoso conhecia ele de enfrentá-lo só né nunca tinha trabalhado com ele mas nossa adorei ele como pessoa como profissional cara que trabalha é um raro caso aí de gente que ninguém fica cornetando muito o cara foi bem no sul foi bem no centro-oeste tipo mesmo quando não foi campeão isso mas e pode ter certeza que vai fazer um grande trabalho aí no prudente vai fazer sim né mas a gente sabe que né aí não aconteceu né então às vezes você né é o que você falou a torcida ela 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 dá o valor muito maior aí para uma contratação bombástica de um atleta né de um de um centro-avante de um 10 de um artilheiro né mas nesse caso ela a torcida foi muito ela ela gostou demais aí a aprovação dela foi 100% com a contratação do treinador né isso deu até um respaldo para que as coisas né acontecessem né então né às vezes você contrata e o jogador também é a mesma coisa né infelizmente às vezes você contrata nós levamos para a Copa Paulista o Léo Castro né poxa acabou não fazendo gols no Marília foi para o Juventus e jogou a 2 pelo Juventus e foi para a seleção do campeonato né você vê como é que é a situação às vezes era mais difícil tudo né não é isso né foi um dos artilheiros da 2 e foi da seleção da rodada do campeonato né então quer dizer não tem subido não tem subido ainda né é isso aí né então quer dizer é muito né é tudo muito incerto né não tem às vezes no futebol às vezes você pode fazer tudo certo não significa que você vai vencer né uma das graças também desse negócio né acho que é é para quem o L o torcedor desculpa mas é uma das graças né é mas é verdade né a gente sabe já teve algum caso inverso que você achava que não estava dando certo e acabou dando certo assim eu tenho muita convicção no meu trabalho né assim eu acho que é mais fácil eu acontecer isso né de eu ter essa convicção e não dar certo né do que eu não acreditar e dar certo né muito difícil né eu sou muito convicto com tudo que eu faço então eu nunca eu vou entrar num projeto e vou falar não vai dar certo né na minha cabeça não tem como eu achar que não vai dar certo é que eu acho que no futebol de antes um pouco mais de uma década eram tanta troca eram negócios tão estáveis que às vezes uma dessas bagunças sem querer era coisa da valiga né hoje em dia não tem como né é é isso acontece né às vezes você faz algum ajuste faz alguma coisa até por um outro motivo até por uma lesão do jogador tem que trocar vem o outro é uma situação financeira você precisa fazer aí uma um conserto aí no meio da um ajuste aí no meio da da obra aí né e aí você fica meio preocupado e as coisas andam né isso aí é né acontece também bastante né agora o que acontece agora que a gente está falando um pouquinho depois do meio do ano um momento que um treinador às vezes já começa a ficar de olho que infelizmente a coisa é instável pra caramba e pra treinador gera oportunidade infelizmente pela saída de outro vai ter um momento agora porque a gente está aí na eminência uma Copa Paulista andando mas muito time começa a imaginar que já começa a planejar dois a três a quatro é na cabeça do Flávio o que você está vendo hoje já se é que pode falar alguma coisa é eu tenho né a gente tem sempre aí algumas coisas né algumas algumas conversas e andamentos né existem alguns projetos aí que a gente né está alimentando né isso aí é normal aí né mas sabedores de que né o momento não é né porque hoje se você vê né os clubes que estão na ativa né que estão na Copa Paulista ou no Brasileiro Série D Série C aí praticamente já estão né arrumados já estão aí né com as imagino que seja caso ou um time que realmente não deu alguma coisa errada ou está inativo né agora esses clubes que não estão aí na ativa eles estão aguardando eles não vão né a ideia é começar mais pro final do ano tal então pode até haver alguma conversa agora mas é uma coisa mais pra frente não é nada pra agora porque os clubes agora esses clubes que resolveram não participar dessas competições não vão mexer agora até por questão não estão querendo gastar o que não tem né basicamente a maioria já não entrou porque não tem a condição né então vai ter que aguardar um pouquinho pra ver né eu acho muito responsável né se você pegar a Copa Paulista anterior teve time que foi pra tentar algum suspiro e não tinha gás né acho que nessa você vai entrar você tem que fazer sério né ah tem que fazer né não pode né o futebol hoje não dá até porque ele é muito caro né você não pode entrar né isso eu eu costumo até falar é até falta de responsabilidade querer entrar numa competição dessa tão importante como essa e sabendo que não tem condição ou sabendo que vai fazer mal feito isso não existe né é ruim pra margem do clube é ruim pro teu bolso é ruim pra tudo é ruim pra torcida é ruim pra instituição é ruim pra federação né então não tem essa mínima condição por mais que a gente né sofra aí nesse nesse período aí dessa entre safra mas a irresponsabilidade também ela não pode existir não por parte dos clubes é que meu comentário ele surge do que da temporada passada eu já tinha visto sei lá talvez agosto já tinha clube já não sendo projeto e clube que não tava rodando não tava com jogo mas normalmente eles esperam que novembro assim é isso é a partir aí da segunda quinzena de setembro né já começa aquecer né eu acho até que pode né alguns clubes até é já estão conversando né começam né a estruturar né de uma forma né mais assim sem né sem muitos investimentos né pode ser que melhore alguma coisa tem muitos clubes que precisam arrumar estrutura né então tem que acertar campo tem que acertar concentrações tem que acertar bastante coisa departamento médico então seria interessante até nesse momento aí vai arrumando aí a sua estrutura física pra depois na hora que chegar o momento aí da apresentação da né você já tá pelo menos com essa parte aí já arrumada né uma curiosidade eu não vendo futebol embora tenha até um histórico bom de trabalhar algumas mídias criar conteúdos de outras formas mas eu trabalho no trabalho tradicional e muita indústria conseguiu com tecnologia com evolução de muita coisa tornar a estrutura mais eficiente até mais barata futebol teve alguma coisa assim disso ou ficou tudo muito mais caro nessa competição de estruturar mais tudo ficou sempre muito mais caro ah assim o futebol ele dá a possibilidade de você investir a tua possibilidade né então vamos vamos né dividir as células aí né esses departamentos né a gente sabe se for no departamento médico né do São Paulo né é um departamento médico né se você for no hospital né um departamento médico de um outro clube né então você tem como de acordo com a sua possibilidade você tem como estruturar você fazer o melhor da sua possibilidade né então você tem como mexer você tem como melhorar sempre né e sem te descapitalizar sem né você precisa ir devagarinho você vai crescendo é isso que a gente tenta mostrar para os clubes né é não ficar parado né e pô não dá né não consigo comprar uma 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 BMW agora mas eu vou pagar e não consegui nem pagar o IPVA dela eu vou comprar um carro um pouquinho melhor do que eu tenho e depois eu vou mais pra frente depois de umas duas três trocas eu compro a BMW né agora se eu ficar com o meu fusquinha aqui o tempo inteiro né vai ser difícil eu comprar a minha BMW né então esse negócio de pensar no longo prazo se eu falei muito de SAF na verdade uma coisa que as pessoas falam um pouco menos eu acho que é muito bom para ti para o que você gosta de falar é ser clube formador então né com certeza né isso aí é é primordial né apesar dos clubes não estarem dando essa relevância né mas isso só vem depois que vende um Beraldo e fala nossa o Kiz ficou com aquela grana né isso mesmo mas precisa isso aí hoje em dia para quem quer ter a categoria de base quem quer trabalhar com a base tem que ser um clube formador não tem jeito né mas ainda tem muita base que é competitiva e não é clube formador né é tem sim sabe tem muito clube que é tem muito time que tira também tem muito clube que tira a chancela de clube formador só por ter só por ter o certificado e depois acaba tem um valor aí tem um valor só saber aproveitar é importante mas é importante também você manter a tua base manter tudo aquilo que você colocou para você receber o certificado é você manter né e tem muito clube que tira o certificado e depois larga tudo e a base você vai ver tanto é que a CBF agora eles estão é anual agora o certificado você vai ter todo ano você vai ter que renovar então o que você fala faz muito sentido o pessoal eu tirei beleza renovar e se você tiver tudo certinho é uma coisa mais fácil do mundo você não precisa se preocupar com nada o duro é quem só tira e coloca os meninos lá para dormir lá debaixo da arquibancada aí não tem jeito aí é difícil né embaixo da arquibancada não é tão problema o problema é que o fato de já estar embaixo da arquibancada é que já significa que até é não e até tem algumas estruturas né que o marido é mesmo tem uma os meninos ficam embaixo da arquibancada mas é muito bem cuidado é muito bem estruturadinho são quartos duplos né então dá para ser é que é que esse termo em base arquibancada ele é pejorativo então você já remete putz atalho ou ué sei lá e foi né é isso mesmo né ou seja a conjuntura o fato de estar mais competitivo é bom para ti mas também não está entrando muito mais cara nesse mercado ah tá né mas isso aí é normal né isso aí é em todos os segmentos por isso que você tem que você está sempre atualizado quem pegar teu currículo vai ver isso é tem que estar sempre né eu acho que como em toda profissão né se você não não fizer poeira você come né então não tinha ouvido essa expressão mas fez todo sentido né é né como é que você não come poeira se você fizer a poeira você tem que ficar na frente não é isso então né por isso que eu estou sempre aí né muito preocupado aí sempre com a minha atualização estou sempre fazendo aí todos esses cursos bons que aparecem né então é de fundamental importância aí né e a experiência também ela é ela tem um valor muito grande também né a só experiência não adianta mas também a experiência vale muito também acho que ainda mais nesses torneios que infelizmente aqui no Brasil nessa realidade são torneios de tiro curto você tem que ser muito rápido para é isso aí isso tem que contar tem que ter essa cancha não tem como né e assim né e ter vivenciado né então muitas situações hoje dificilmente eu tenho uma situação com que eu não tenha passado né isso não quer dizer que né é o que eu falo a experiência é isso né ela te dá aí um conhecimento né pra você saber o caminho a ser seguido às vezes né isso não é também a certeza de 100% de acerto mas você já sabe aconteceu isso eu já fui por esse caminho aconteceu isso já fui por esse né então você começa né já ter um pouquinho já minimizar já a tua margem de erro já né sendo que um que está começando agora é normal que ele né vai ter que seguir uns caminhos novos novos aí consequentemente né vai ter alguns percalços aí né sim e já que a última experiência foi também nesse detalhe cada vez refinando mais que a tua próxima oportunidade refin ainda mais pra não ter chance de azar a chance sempre existe é né poxa é algo muito bom pra ti né é e não é assim né eu nem falo de azar ou sorte né são principalmente no futebol né são possibilidades são né situações que a gente sabe às vezes alguma coisinha não deu certo né os 90 minutos ali é duro né você precisa né você faz tudo certo mas você depende ali deles e né e às vezes né a gente sabe que às vezes não são todos que entram os 90% 100% né sempre vai ter um ou outro que né agora aquele aquele equipe que né naquela partida se tiver o maior número de de atletas aí né um pouquinho mais disperso ou um pouquinho fora da do contexto de uma vitória né isso é o que talvez faz aí uma diferença aí nos nos 100 minutos né do jogo é que tem o exígio quase imponderável sei lá quando teve São Bernardo e Grêmio Prudente teve o dilúvio lá quase a arcade não é passando lá em Prudente é e pro jogo de São Bernardo a ferra está totalmente é e se e se não tivesse essa esse problema aí do temporal aí o São Bernardo tava muito melhor em campo tava jogando mas a com a menos tava melhor em campo né podia ser que resolveria de uma forma já a competição fora de casa fora de casa e né então tudo isso né pode prever que vai ter um temporal que você não consegue nem ver na câmera fazia tempo que eu não conseguia mal ver me lembrava dos anos 90 ver um jogo que você não enxergava assim é aí praticamente né deixou o jogo de uma situação totalmente né diferente do que estava sinalizando dentro de campo né mas é o que você falou é imponderável né isso tem também não tem como ser diferente né e aí eu dou a razão pra você né que talvez é isso que deixa o futebol cada vez mais né gostoso de assistir sim é isso que eu falo aí eu digo pra gente mesmo concluir eu falo ah dois a três aquele campeonato que eu adoro ver e sinto pena de que às vezes tá com a coisa fritando lá porque a coisa acontece naquele momento e tá todo mundo todo mundo tá dando o máximo assim na hora que você vai tomar o copo d'água tomar o né vai pegar o copo de água você perdeu o melhor do jogo né legal mas muito bom o papo contigo realmente que vem um projeto bem legal até quando não resulta que nem a gente puxando um gancho do começo do nosso papo quando não resulta no no sucesso total do projeto mostra que as escolhas que você tinha feito elas eram certas tanto que vingaram depois então que poxa continue legal muito obrigado continue confirmando essa convicção que você tem uma convicção que é colhida ano após ano é legal agradeço aí as suas palavras sua torcida o seu carinho e a mesma coisa você pode contar independente de qualquer período aonde eu estiver ou qualquer momento é um grande prazer estar trocando essa ideia com você você pode ter certeza que saio dessa nossa conversa muito satisfeito e muito melhor do que eu entrei pô aí sim eu fico lisonjado até mas eu que agradeço demais você ter topado de bater esse papo legal sempre uma oportunidade muito legal quando quem tem essa vivência enxerga de uma forma mais ampla o jogo não querendo criticar o atleta mas é que o atleta tá naquela função específica lá quem enxerga quem tem essa responsabilidade alguma hora sempre consegue contar umas coisas muito mais amplas tanto é você conversa com um treinador que foi jogador e ele fala que era muito mais fácil ser jogador do que ser treinador pô é sim né o Betinho tinha um tempo ele fala pô quando era jogador eu treinava fazia agora é é isso aí agora é é 20 eu dependia só de mim agora é 20 né que eu ter dependo de 20 legal meu legal muito bom Flávio muito obrigado pela oportunidade uma ótima noite pra ti até a próxima então legal eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês tá bom maravilha tchau 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 fica com Deus